Eu vou seguir agora com uma música nova, que eu acho que foi a música que deu origem a tudo isso que tá acontecendo. Todos nós passamos por um período muito, muito complicado, que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, essa pandemia como aconteceu. E uma válvula de escape, acho que pra mim, pra muitos artistas, um grande Cauê, um grande amigo que tá aqui também, um compositor, um artista e cantor incrível. Uma salva de palmas pra Cauê e Nádia. E acho que... É, cara, porque é um momento que a gente se conecta, né, com as pessoas, assim. E teve um outro grande amigo, que é o Jônavo, lá de Campo Grande. A gente se conectou muito na pandemia. Talvez tenha sido o momento que a gente mais tenha se conectado, né, virtualmente. Então a gente começou a compor, porque era o que dava pra fazer. E a gente começou a fazer música, fazer música, e quando pintou essa música, e foi um lance muito especial, porque ela foi acontecendo, mandei pra ele, mandou pra mim. E chegou na hora do refrão, a gente falou, cara, o que que a gente... O que que todo mundo mais quer, cara? Respirar. Assim, respirar é uma coisa tão... a gente não pensa. É uma coisa tão... é vital, cara. Você acorda e você tá dormindo, você não dá pra estar respirando. Então, é muito... é muito importante, né, cara, pra gente. E a gente passa despercebido, né. Então, cara, respirar, eu falei, pô, tá aí, cara, tudo que a gente quer é respirar, respirar. Tranquilo, aliviado, estamos aqui nesse mesmo ambiente fechado aqui, tranquilos hoje. Então, e essa música deu nome ao disco, deu nome a essa turnê. E é muito bacana, assim, porque a gente não sabe onde as coisas vão, né. E essa turnê me trouxe até aqui de novo. Nove anos depois eu tô voltando a Portugal. Então, tô muito feliz de estar aqui. E ela fala disso, realmente, do cuidado que a gente tem que ter com a natureza, com a mãe terra, com o planeta. E, assim, ela fala muito, talvez, numa metáfora meteorológica, assim, do que pode acontecer se a gente seguir num caminho que tá rolando. Então, ela é um pouco catastrófica, mas eu acho que ela olha pro futuro com um olhar muito bom e de esperança. E o nome dela é respirar. Chuva forte deve persistir. Pra transformar, pra florescer, sorrir. A frente fria irá tomar, cidades em todo o país. Pode nevar em Cuiabá, e até alagar o sertão de novo. Temporais se espalham pelo rio. Máxima de quinze graus, Manaus fazendo frio. A tempestade irá levar telhados de vidro e fios de alta tensão. O vento deve propagar sinais e finais da nossa revolução. O que mais se espera do palco principal nessa esfera? Uma nova era, uma nova era. E o sol brilhará. Pra gente respirar. Um beijo seu vai me esquentar no frio. O nosso lar, o sol já invadiu. A tempestade que virá será uma chuva de bênçãos. O vento deve propagar sinais e mensagens de um novo tempo. O que mais se espera do palco principal nessa esfera? Uma nova era, uma nova era. E o sol brilhará. Pra gente respirar. Pra gente respirar. Pra gente respirar. Para a gente respirar Para a gente respirar Valeu Muito obrigado Obrigado